Malta do Aço, se vocês acompanharam a minha ida ao norte que eu fiz para filmar carros e aquele evento à noite, viram as minhas postagens aí no vídeo que eu queimei estas duas minhas câmaras Action Cam que eu usava como câmaras secundárias nas minhas filmagens. Esta é a minha, esta era a do meu pai que eu pedi a empostada só mesmo para filmar lá os carros e acabei por matar a minha e a dele. Agora, eu já mandei vir uma destas para repor a do meu pai, porque quem estraga velho paga novo e eu vou repor a máquina dele e também vou mandar vir outra câmara destas para mim. E depois quando chegarem estas câmaras eu explico o porquê de eu gostar tanto destas máquinas e para o efeito que eu lhes dou e para o preço que elas custam é muito, muito fixe. De qualquer forma eu vou deixar na descrição o link delas para se vocês quiserem ver mais informações. Mas, na minha busca pelas máquinas, apanhei esta em promoção que é a nova SJ6 Legend que normalmente custa 150, 160, 170 euros, depende dos sites e a Banggood estava com uma promoção a 100 euros. Como tal, eu pedi esta câmara que é muito semelhante à GoPro 4 que é a que eu estou a usar agora neste momento, tanto em imagem como em som. Lembrando, eu não sou um canal de reviews de equipamentos eletrónicos como tal não vou andar a fazer filmagens, a filmar pombas da Katrina e florezinhas para mostrar a definição e isso tudo. Eu deixo isso para os canais de review mesmo de equipamentos eletrónicos como o Agonia, o Bernardo Almeida, etc. E mil e um canais na internet fazem esse trabalho bem feito e se vocês agora tiverem interesse em ver mais funções desta câmara vão a esses canais e vê uma review como deve ser. Eu aqui quero vos mostrar coisas que me acontecem, as áreas que me acontecem coisas que eu compro, coisas que eu uso, minhas vivências é assim um abordar mais leve sobre os materiais. Mas, continuando na câmara, esta é a nova SJ6 faz 30 metros de profundidade tem dois screens, frente e trás, exatamente como a GoPro 4 faz 24 fps em 4K de definição e já tem estabilizador. A malta diz que esta em qualidade de imagem e de som é praticamente igual à GoPro 4 ou 5 anda ali entre as duas mas a GoPro 4, por exemplo, que é esta que eu uso não tem estabilizador e esta já tem estabilizador. Para vos falar um pouco mais de definições tem imagem, faz 16 megapixels pixels, não é pixels? Pixéis? Pixéis! tem bateria de 1000 mAh faz 4K, faz 1080p, 30 e 60 frames e faz 4K a 24 fps, 2K a 30 fps eu ainda filmo a 2K a 30 frames é wide angle, tal como a GoPro e como estas chinocas mas só, vou-vos mostrar o que é que a caixa traz tipo um género de unboxing lá está traz aqui acessórios acessórios cabo para carregar vocês isto é normal traz aqui também mais acessórios traz aqui este acessório com autoculante que é fixe para colocar aqui para filmar as velocidades traz aqui mais autoculantes suplentes traz aqui mais acessórios destes que é para colar aqui ou em capacetes ou onde quer que seja, vocês depois dão o uso que quiserem mais encaixes mais encaixes para fazer rotações e ângulos e cenas e depois traz aqui esta caixa que é uma... esta tampa que é para encaixar aqui na parte de trás fica exata... fica protegida na mesma paraquedas deixa de ser estanque mas o som fica ligeiramente melhor porque não está 100% fechada e depois ainda tem esta que é a que eu uso na minha GoPro tenho uma tal e qual que é para a gente colocar a máquina deixem-me abrir aqui para vocês verem esta acessório eu uso mesmo, mesmo, mesmo bastante é assim que faz com que a gente consiga ter a câmera com suporte, por exemplo, numa ventosa mas completamente fora de caixa não é fechada e o som vai ficar bastante, bastante melhor eu uso sempre a minha GoPro assim com uma caixa destas que não uso na caixa estanque de resto, aqui de lado tem o para cartão de memória, USB e se vocês forem, repito, se vocês forem ver reviews desta máquina vão ficar bastante satisfeitos traz os dois LCDs atrás e à frente é bastante intuitivo, o menu é bastante rápido, bastante simples não sei se vocês conseguem ver mas ela já tem o tal estabilizador que a GoPro 4 não tem e vai melhorar bastante as imagens eu tenho um estabilizador, digamos, externo não é interno na própria máquina que eu uso bastante mas assim vai ficar bastante melhor não tenho assim mais nada a vos dizer é uma máquina que eu vou passar a usar nas minhas filmagens em substituição da minha azul chinoca que morreu mas eu ainda assim vou mandar vir uma para mim mas eu já mandei vir uma amarela em princípio acho que vem a cor amarela para o meu pai para substituir o que estraguei quando chegar esta câmera eu vou vos dizer o porquê de eu usar muito esta câmera e porquê que eu insisti em mais uma vez ter uma destas digamos mais fraquinha que a SJ6 e que a GoPro mas ainda assim eu gosto bastante dela e dá-me bastante jeito malta, na descrição vou deixar o link desta máquina pode ser que vocês ainda consigam apanhar a pronunciação eu não sei ao certo se era ao longo deste mês se era só 15 dias mas eu vou deixar no link a descrição desta máquina e vou deixar também nesta porque esta preço qualidade é bastante, bastante acessível e dá bastante jeito na descrição vai estar ainda as minhas redes sociais o e-mail se quiserem pedir t-shirts e sweats e cavas do canal fiquem bem grande abraço e ganda cash e aí e aí Obrigado.